A CIDADE NO BRASIL Eu não tinha nenhum pensamento em relação à área de tecnologia, porque eu não via isso à minha volta. Um espelho é o que a gente precisa, a gente tem que olhar e conseguir se enxergar ali. Quando eu comecei a faculdade, tinham poucas meninas na sala, na verdade eram só duas. Se eu olhar para um lado é só um menino, do outro também, com certeza é uma área para eles, não estou me encaixando. Então bate aquela insegurança. Eu conheci o CIDES quando eu já estava aqui na Halle, porque eu entrei como estagiária. Nós tivemos a oportunidade de ir até a China, no coração de tecnologia do mundo. A gente vê notícia de novas tecnologias, a gente vê o pessoal falando de 5G, mas o CIDES for the Future, ele te insere nesse meio. Ir para lá e ver isso ao vivo foi muito importante para a minha carreira, foi uma diferença enorme. Eu jamais teria essa oportunidade por minha conta. Isso possibilita que mais pessoas tenham acesso à capacitação, à informação. A gente tem que dar oportunidade para as pessoas, para trabalharem, para escolherem, para desenvolverem. E é importante para trazer mais jovens e também mais mulheres para a área de tecnologia. Hoje nós estamos na comunidade de paraisófones, a gente veio fazer um encontro com algumas mulheres da comunidade para trazer informação para elas sobre a área de tecnologia, porque muitas vezes elas não têm acesso a esse tipo de informação. Muitas vezes nem sabem nem que existe essa área, né? Então eu vim para a gente abrir essa roda de conversa sobre isso. Eu vim aqui mostrar para vocês que isso é possível, inclusive a gente tem muita falta de mulheres. Eu gostaria muito de ver mais mulheres no mercado de trabalho. É uma área que atinge todos os âmbitos e é com a intenção de melhorar a vida das pessoas, de melhorar tudo ao nosso redor. Isso que é o bonito da tecnologia, né? Eu acho que o caminho é continuar abrindo portas para cada vez mais mulheres quererem entrar nessa área de trabalho também. É um sonho meu conseguir ver esse mundo transformado pela tecnologia. Eu quero muito fazer parte disso daí. É um sonho meu conseguir ver esse mundo transformado pela tecnologia. É um sonho meu conseguir ver esse mundo transformado pela tecnologia. É um sonho meu conseguir ver esse mundo transformado pela tecnologia. É um sonho meu conseguir ver esse mundo transformado pela tecnologia. É um sonho meu conseguir ver esse mundo transformado pela tecnologia. É um sonho meu conseguir ver esse mundo transformado pela tecnologia.